Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a criar esse currículo aqui, ó. Vocês conhecem esse tipo de currículo? Atrativo, arrojado? Sabe criar ele? Não? Hoje eu vou estar ensinando a vocês, tá bom? Mas antes de eu entrar nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal e tem uma mãozinha assim, ó, que é chamada de like. E solta o like aí, porque é de graça, gente. Não paga nada. É de graça. Show? Vamos para o nosso vídeo? Hoje eu vou estar ensinando a vocês a criar esse modelo de currículo que é chamado de currículo infográfico. É um tipo de currículo onde abusa muito do visual, das cores, né, de design e é um currículo muito elegante, tá? Vale a pena eu observar aqui, fazer uma observação que ele não substitui o currículo tradicional, que é aquele folha branca com os dizeres preto. Não, ele não substitui. Porém, hoje nós estamos no século XXI e as empresas, elas estão ficando a cada vez mais arrojadas, mais elegantes, criativas e elas requerem um profissional, um candidato que também tenha essas características. Um candidato que passe elegância, que passe criatividade. Então, se você mostra um modelo de currículo desse para o seu recrutador, vai chamar muito mais atenção, vai passar uma imagem de um profissional arrojado e antenado, tá? Os setores que costumam receber esse currículo, esses tipos de currículos frequentemente são os setores de marketing, porque é um setor que mexe muito com visual, criatividade, né? Então, é um dos setores que mais recebe esses modelos. Mas, os outros setores também estão recebendo esses tipos de currículo. Então, gente, quanto mais vocês estiverem adequado ao mercado de trabalho, melhor. E pode ter certeza, vocês vão chamar muita atenção pelo currículo de vocês. Porque poucos jovens têm esse tipo de modelo, tá? Então, hoje eu vou estar ensinando a vocês a criar esse modelo pelo celular. É isso mesmo. Não vai ser nenhum programa do computador, vai ser pelo seu celular aí, né? Na sua comodidade, de forma bem fácil e prático, tá? Mas, antes, solta o like aí. Solta o like. Já deu o like? Já se inscreveu? Então, vamos para a tela do meu celular, que eu vou estar mostrando a vocês. Vamos lá, pessoal. Estou aqui na tela do meu celular. O aplicativo que vocês precisam instalar no celular de vocês é o Canva. Canva, tá bom? É só ir lá no Play Store e colocar lá Canva. É esse azulzinho aqui que está escrito aqui Canva, tá? Então, vocês vão clicar nele. Quando vocês abrirem ele, ele vai pedir para você fazer um login, tá bom? Um login do... Ou você pode usar a conta do Facebook, você pode usar a conta do teu Gmail. Então, você pode usar um desses tipos de serviços para entrar no Canva. Quando você entrar no Canva, vai aparecer lá na parte superior uma lupazinha. Escrito assim, experimente algo, né? Então, você vai clicar ali e vai escrever assim, currículo. Vocês vão escrever currículo. Vocês vão botar aí currículo. Infográfico, ó. Currículo. Infográfico. Vamos ver se vai lá. Currículo com o infográfico. Clicou lá com o currículo com o infográfico, ele vai aparecer vários designs. Vários designs que vocês podem estar abusando aí. Show? É bom ressaltar que é bom você escolher o que está escrito grátis, tá? E também, eu gosto sempre de dar uma dica aqui. A descrição também é ser elegante. Então, às vezes você escolhe um currículo muito chamativo e não passa uma elegância tanto assim. Às vezes você escolhe um currículo tão simples, né? Mas bonito, arrojado. Aí você vai passar a ideia que você quer passar de uma pessoa criativa, organizada. Então, eu vou escolher o modelo aqui, gente. Tem vários modelos. Mas eu vou escolher um modelo mais simples aqui. Tá bom? Então, eu vou... Deixa eu ver um aqui. Tem com fotos, né? Tem modelos com fotos também que vocês podem estar fazendo. Eu vou escolher esse verde aqui. Então, eu vou clicar nele aqui. Eu, particularmente, não gosto de usar currículo com foto. A não ser que a vaga peça currículo com foto. Eu não gosto. Mas, se você quiser usar, pode. Que seja uma foto elegante. Uma foto também... Que não seja uma foto muito informal. Mas uma foto formal. Show? Aí, ele vai abrir lá o currículo, né? Então, aqui, gente. Agora, é só você editar. É só você clicar em cima. Tá bom? Você clica em cima aqui. Show? E bota o nome que você quer. Vou botar aqui é... Jorge, né? Vou botar lá. Jorge. Vou deixar aquele sobrenome mesmo. Pra eu não perder muito tempo, tá? Aí, aqui, ó. Você consegue depois mudar as informações, né? Os seus contatos. O seu perfil. Aqui, você pode estar botando as suas experiências profissionais. Paulo, eu não tenho experiência profissional. O meu é jovem aprendiz. O que você pode colocar? Aqui, você pode colocar trabalho voluntário. Ou se você trabalhou de freelance. É interessante você colocar aqui. Na parte de educação, tá em inglês, tá? Mas aí, na parte de educação, você vai colocar o seu colégio, né? Então, exemplo. Ah, eu vou colocar assim, ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui ensino, médio, completo. Tá vendo? Aí, embaixo, eu boto o nome do meu colégio, tá? Então, aqui embaixo, eu vou botar o nome do meu colégio. Colégio, CE, né? Vou botar aqui, é estadual, ó. CE, né? Maiúsculo, Silva, Dantas. Silva, Dantas. Tô inventando, tá? Se você não quiser os outros, só você clicar aqui, ó. Clica ali, ó. O meu é só segurar. Cada celular tem uma maneira de selecionar, né? Então, vou... Calma aí, gente. Tá dando uns bugs aqui. Esse é o fim que isso. Aí, eu vou só excluir, né? Clico. E vou clicar em excluir, tá bom? Clico e excluir. Clico e excluir, né? Então, ali, ó. Vai ficar só a informação que você quer. Show? Então, aqui embaixo, tem as habilidades, interesses. Então, você pode ir lá estar editando. Terminou. Terminou lá o seu currículo infográfico. Você vai clicar na setinha para baixo. Então, você vai clicar na setinha para baixo. Pronto. Baixou o seu currículo. Show, gente. Eu não vou editar muito aqui, né? Para eu não perder muito tempo. Para ser um vídeo bem rápido e prático. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês venham ter gostado desse vídeo. Compartilhe. Comente. Dá um like aí. Comenta aí, ó. Professor, eu consegui fazer. Comenta que isso está ajudando muito o canal. Tá, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. E fique com Deus.